Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, esse é o programa falando de espiritualidade aqui no Projeto Farol dentro do Planeta Estúdios, nosso programa de todas as terças-feiras de meio dia em diante, estamos aqui ao vivo, meu parceiro Eudes aqui na pilotagem da parte técnica, e aí? Opa, bom dia a todos. O Eudes chegou ainda agora, chegou em cima, a chuva sempre atrapalha ali o trem que você pega aí, o CPTM, né? Quem pega aí comenta, linha 12 Safira, sabe o que eu tô falando. Essa linha é fogo, né, cara? Nossa, é a pior de todas. Aí, eu tava ali embaixo já meia hora esperando o Eudes, falei assim, cara, choveu, acho que o Eudes nem vai chegar aqui, vai chegar aqui duas horas da tarde, né? O Eudes é de açúcar, sabe? Derreteu no meio do caminho. Derreteu no meio do caminho. O Eudes, olha aqui, você tá derretendo corações, cara. Tem uma senhora que estuda comigo, e ela falou assim, manda um abraço pro Eudes, que eu gosto muito dele. Olha aí. Ela não perde um programa. Por minha causa, né? Nem por você. É por sua causa, eu acredito. Vou colocar uma câmera em mim e mandar um beijo pra ela. Bom, vamos lá, pessoal. Antes que eu comece, esse aqui é o livro Flama Espiritual. Esse livro foi editado em 2008, foi uma edição independente, sem editor, um empresário, o senhor Eberratti. Me ajudou a editar o livro. Ele nunca chegou nas livrarias, não tem distribuição. Simplesmente, a gente foi vendendo ele lá pros alunos dos cursos no IPPB. O livro é excelente, tem as imagens coloridas do artista conhecidíssimo Claudio Gianfardoni. Como, por exemplo, esta aqui, ó. Essa imagem aqui, muito legal. São 20 imagens coloridas e o livro tem textos que falam desde saídas do corpo, questões de mortalidade da consciência e uma partezinha celta que eu coloquei porque eu gosto muito. E esse livro está esgotado, ele acabou, não será reeditado novamente porque fica muito caro lançar uma obra toda colorida e aí já não tem mais. Eu estou com o último exemplar guardado lá em casa e o curioso, eu nunca vi esse livro em sebo algum, nem presencial, nem virtual. Quem tem normalmente não vende, gosta muito do livro e eu fico contente por isso, mas eventualmente algum de vocês pode achar num sebo. Mas o livro é muito bonito, apenas está esgotado. Pessoas às vezes me perguntam, mandam mensagens, mas a gente não tem como reeditar mais. Fica muito caro e o tamanho dele é grande, custa muito, fica muito alto o custo, a não ser que apareça alguém aí novamente interessado em fazer, né? Mas muita gente procura, não acha e a gente, eu só tenho o último exemplar, tá? Então chama-se Flames Espiritual, não tem editora, Wagner Bosch Edição Independente. Não dá para cada pessoa fazer o próprio? Tipo, eu quero esse, dar o dinheiro de quanto custa. Fica muito caro fazer de um a um, cara. É? É, encarece muito quando você faz uma tiragem pequena, não vale a pena, fica muito alto o custo. Tipo, mercado de roupa, atacadão sai mais barato. Sai bem mais barato. Bom, vamos lá pessoal, eu, como vocês sabem, na semana que vem eu estarei nos Estados Unidos. Eu vou para Orlando, eu vou viajar daqui de São Paulo para Miami, não vou fazer palestras em Miami, iria ter uma, mas acabou não se confirmando, vou chegar no aeroporto de Miami, de lá vão me levar até Orlando, onde eu tenho quatro ou cinco palestras lá ao longo da semana que vem. De lá eu vou pegar um avião para New Jersey, lá em cima, em New York, e vou fazer três palestras lá e de lá vou de carro, três horas mais ou menos de carro, para Boston, onde eu vou fazer duas palestras. e de lá eu viajarei para Miami, aí esperarei horas para embarcar para São Paulo. Vai ser bem corrido, vão ser duas semanas de bastante trabalho e eu vou levar bastante material legal para compartilhar com o pessoal de lá, material de saídas do corpo, vida após a morte, chakras, desobsessão, autodefesa espiritual, hinduísmo. Vai ter material para caramba lá para a gente ir vertendo e compartilhando essa parte espiritualista com os estudantes brasileiros dos vários grupos que estão lá. E então por isso, esse programa de hoje é ao vivo e quinta ou sexta-feira eu vou vir gravar aqui com o Eudes os dois próximos programas, porque as duas próximas terças-feiras eu estarei viajando, não farei ao vivo. Então dia 24 e 31, as duas próximas estará gravado, eu vou escolher os temas que eu vou deixar gravado aqui com o Eudes, tá? Eudes, eu vou estar viajando, eu vou clicar no dia, no horário para ver se você é ponta firme e não vai ter falha igual da última vez, hein, cara? Já vou tirar o meu da reta que não é eu que faço esse trampo. É, mas eu vou pegar você... Sempre é eu. É, para você pegar o cara que faz a programação, para ele não vacilar, igual da outra vez que eu estava lá em Bruxelas, fui clicar e o programa não entrou. Verdade. Tá? Então, gente, ainda vou escolher os temas. Hoje, então, o que eu fiz? Peguei uma pastinha sobre chakras, que é um tema que eu já falei diversas vezes aqui no programa e que vários de vocês conhecem bem. E cada vez que a gente fala no tema, tem coisas conhecidas e outras que você vai acrescentando no momento. Então, peguei uma pastinha bem sintética, bem resumida sobre chakras, vou projetar as imagens ali, vou conversar um pouquinho, uma meia hora sobre o tema, daí eu abro para vocês fazerem perguntas, por favor, do tema que eu estiver abordando, para a gente ganhar tempo. Os últimos dois programas eu só respondi perguntas. Então, deixa primeiro eu mostrar o conteúdo, depois vocês perguntam. E eu vou responder hoje perguntas relativas a esse tema, tá bom? E tem um textinho que eu coloquei também em homenagem aos Rishis, os grandes sábios da tradição hindu de outrora, que também vai vir na sequência. Então, vamos lá, Eudes. Bora. Já pode projetar a primeira imagem ali. Já está lá. Bom, aquela imagem ali é muito bonita. Ela mostra em torno os iantras dos sete chakras principais. E aqui eu não vou ficar conceitando chakras, os sete principais, secundários, a hora que já fiz isso em outros programas. É mais um resumo. Ali você tem o chakra cardiorrespiratório bem no meio, que equilibra a mente e o corpo, já que está no meio. Então, quando se fala, principalmente com a conotação oriental antiga, caminho do coração, você não está falando de um caminho romântico. Tipo, Eudes, pouco conheceu Mary em Los Angeles, casaram e viveram felizes para sempre, porque eles seguiram o caminho do coração. É uma coisa romântica, linda daqui, mas a gente está falando de algo daqui. Quando se falava, outrora, caminho do coração, era o caminho espiritual, que é um caminho de alma, um caminho de coração. Não tem nada a ver com o romantismo aqui, das histórias, dos filmes, que também é interessante. Mas está se falando de um caminho, porque no Oriente Antigo não se admitia que a consciência estivesse no cérebro, a consciência está no coração, dentro da área do chakras. Acra Cardiorrespiratório, na Câmara Secreta do Coração. Ela viria, entraria pelo topo da cabeça do feto e viria morar aqui, o espírito. Na hora da morte, ascenderia e voltaria para o espaço, para casa. Então, quando se falava caminho do coração, era o caminho do espírito. Por isso, grandes mestres falavam caminho do coração. Eles não falavam caminho do cérebro. E outra coisa, você não vai falar, eu amo isto com meus neurônios. Você vai falar, eu amo isso de coração. Coração, que não é coração enquanto músculo. Você está falando de uma metáfora de algo que se sente e que, às vezes, nem o intelecto entende, mas você sente. Então, quando você fala caminho do coração, você se refere ao chakra cardiorrespiratório. E esta região, que não é limitada pelo físico, mas um espaço espiritual onde mora a grande joia, que é o eterno, chamada em sânscrito mani. Mora aqui o mani, a joia espiritual. Você pode destruir o corpo, Eudes. Essa joia existe, porque ela existia antes do corpo ser formado. Então, o espírito não nasce. Ele já existia antes do corpo. Um dia ele entra no corpo, dentro do útero de uma mulher, vive e um dia ele sai. Então, o espírito não nasce nem morre. Ele entra e sai. Quem nasce, cresce e morre é o corpo, que é o veículo de manifestação. Então, essa grande joia do eterno vem habitar a câmara secreta, o templo da alma, por uma existência. Por isso, o Krishna falava para o Arjuna, no Bhagavad Gita, dizendo o seguinte, não se lamente pelos corpos que você está vendo aqui nesse campo de batalha. Ninguém morreu, porque o espírito não nasce nem morre. Ele entra e sai dos corpos perecíveis. E aí, o Krishna fala assim para o Arjuna, explicando a ele, Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo. Que arma poderia perfurar o eterno? Tritura o corpo, a entidade é sempre viva. Então, essa é a noção de imortalidade, que está no Bhagavad Gita muito antes das doutrinas ocidentais falarem sobre imortalidade da consciência. O Krishna ensinava ao Arjuna, no campo de batalha. A metáfora era, mora na câmara secreta do coração um princípio espiritual, humana e a joia. E no budismo, usando as palavras do sânscrito, mas tendo sua proeminência no Tibete, o mantra Om Mani Padmi Hum. Padmi é aquilo que envolve a joia, um lótus. Então, se você tiver uma pequena joia dentro de um lótus em botão, você não vai ver a joia, porque o botão está fechado. Pelo poder da compaixão, se as pétalas se abrirem, o brilho da joia vai ficar evidente que é rum. Daí o mantra Om Mani Padmi Hum, cuja tradução literal é salve a joia no lótus e é associado ao bodhisattva da compaixão no Tibete. E em que momento o coração foi associado a essa parte irracional? Se você falar, vou seguir meu coração, geralmente é não seguir a lógica. É, mas veja, se você olhar isso por um ponto de vista intelectual, se você fala seguir o coração, alguém vai falar assim, essa pessoa não raciocina, não tem lógica, e não é isto. O intelectual não entendeu nada. Quando você fala caminho do coração, aquilo que o meu intelecto não consegue conceber, meu coração consegue sentir e por aí eu entendo por outra via. Mas é difícil o intelectual preso na cabeça só entender isso. Então grandes mestres não falavam o caminho do crânio, nem o caminho do cérebro, falavam o caminho do coração. Pega o intelectual chato e ele diz que aquilo é misticismo. É uma outra via de percepção não limitada ao intelecto. Mas isso o intelecto não tem como entender. Então não se espera que uma pessoa presa só no conhecimento, sem amor para aquecer esse conhecimento, que ela entenda isso que está sendo dito. Por isso era o caminho iogue, o caminho hermético, de sentir a si mesmo aqui. Daí aquela figura lá, eu vejo o destaque, não está para os outros chakras, está para o chakra do coração, da área cardiorrespiratória. Embaixo você tem o chakra no meio da base, a direita ali, pelo menos a minha direita, o sexual, e a esquerda o umbilical. E em cima, bem no alto da cabeça, o mantra on, significando chakra coronário, à esquerda o on no chakra frontal, e à direita o chakra laríngeo. São sete antras dos chakras, segundo a cosmogonia hindu, principalmente dentro da área do yoga. Vamos lá. Bom, aí a gente tem uma imagem mais ocidentalizada dos chakras, você está vendo os chakras em linha reta, 80% da literatura mundial, quando fala de chakras em seus diversos livros, vai priorizar o eixo da coluna, e os nades, os canais energéticos, que passam pela coluna, energizando as raízes dos chakras, e radiando externamente, pelas bocas desses chakras, para frente e para trás. Então, você está vendo lá embaixo a base em vermelho, subindo até o violeta no alto da cabeça. Lembrando que as cores são apenas proforma. Vai do vermelho até o violeta na refração da luz, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Mas é proforma, porque cada chakra daquele manifesta muitos pensamentos, emoções e formas mentais, e como a gente pensa muita coisa todo dia, varia muito a questão das cores. Quando se usa do vermelho ao violeta, é para ter uma base, mas não é que é exatamente assim. E quem fala mais isso são pesquisadores ocidentais que dão muito destaque às bocas externas dos chakras. Yogues, como viviam uma vida reclusos, internalizados em templos ou em lugares da natureza, eles fechavam os olhos e interiorizavam a consciência, prestando atenção nos pontos internos da coluna. Então, variava a maneira de perceber os chakras e as cores que eram vistas. Pode ir. Aí, uma praticante de yoga e os iantras dos chakras ali colocados nas posições correspondentes. Lembrando que cada chakra está conectada a uma das glândulas do sistema endóquino, que é composto de sete glândulas, pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e supra-renais. Então, os iogues antigos consideravam esses sete centros principais porque eles repercutiam no sistema inteiro. Pode ir. Aí, uma figura de chakras clássica. Pode avançar. Aqui, os iantras dos chakras, as imagens, os diagramas iogues representando diversos aspectos dos chakras dentro do simbolismo hindu, dentro dos chakras. Ali está despojado toda essa parte simbólica, as divindades e tudo que envolve o hinduísmo. Ali só está o iantra clássico do chakra, o quadrado, que é o elemento terra, porque aquele é o chakra da base, que é o único que aponta para baixo, para a terra. E aquela letra sânscrita ali no meio, que parece um três deitado, transliterando para caracteres latinos, do sânscrito, dos caracteres devanagari, para caracteres latinos equivalentes, vai dar uma pronúncia como lam, lam, lam. Então, o iogue vibrava o mantra lam enquanto concentrava a energia vermelha na base para estimular o chakra diretamente. E o mantra pode ser feito verbalizado ou internalizado dentro dos chakras. Então, iogues mais avançados não usavam a parte verbal, deslocavam a consciência até a base e deixavam o chakra falar lam, lam, milhares de vezes lam, lam, para ativar o chakra. Era um bija-mantra de ativação do chakra. É igual uma pessoa, eu disse, que se está fazendo uma prece, você fala, você está fazendo da boca para fora, fecha a tua boca e faz com o teu coração. É a mesma coisa. Pode-se fazer um mantra verbalizado para cantar junto, eu cantaria junto. Mas na prática dos chakras, é mais eficaz trabalhar mentalmente e internamente com o próprio chakra, tirando a parte verbal. Porque, eventualmente, nós vamos passar para outro plano de vez e lá não tem cordas vocais, vai ter que fazer direto com a força do pensamento. Então, se acostuma logo. Aquele ali é o iantra da base da coluna. Em sans, que o terceiro chakra é chamado, muladhara. Mula é base, adara é fundamento. Quando você fala muladhara, base e fundamento do equilíbrio do corpo, que é a base da coluna, chamada em português aqui, chakra básico. Por equivalência. Pode ir. Mas aí, no caso, tipo assim, ele é o chakra básico, porque eu tenho que desenvolver ele primeiro? Não, não, necessariamente não. Na prática do yoga, trabalha-se de baixo para cima por causa de aspectos de kundalini, que não dá para contar aqui hoje. Mas você fazendo uma prática de visualização com chakra, você pode começar por qualquer um. Apenas em práticas de ascensão da kundalini, vai de baixo para cima. Mas, por exemplo, você pode começar por aqui, por aqui. Isso é apenas um trabalho de chakras, não é um despertado de kundalini que envolve outras coisas. Pode passar. Ali o chakra sexual, ou melhor, gênito urinário, em sans que tu chamado swadstana, a morada do sol. E bem no meio, o bijamantra é vam, e a meia-lua representa o elemento água. Então, concentra ali embaixo, vam, vam. E aí, como eu já falei, podendo ser verbalizado ou mentalizado dentro do chakra. Pode passar. Aí está o chakra umbilical, chamado em sans que tu manipura, a cidade das joias. E aquela letra ali no meio, transliterando, vai dar ram, ram, ram. Não é ram, é ram, 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 no chakra umbilical, que está ligado ao sistema digestório, todo o processamento do prana da comida como vitalidade. E o gênito urinário, a questão da troca sexual, reprodução, e é um centro de manutenção da vida do corpo, porque ele trabalha junto com o chakra da base. Ambos são a parte inferior que cuida do corpo humano, que é um veículo, uma energia condensada, os chakras ligados à terra e à água. Por quê? Terra, porque é o solo. Água, porque 70% do planeta é a água, cara. Então, esses dois chakras de baixo é a manutenção da vida do corpo. O chakra umbilical é a comida. E eu estou pegando aqui os aspectos, só relativos à parte material, porque se eu entrar em cada chakra para falar características, potenciais, psíquicos, a gente entraria por outra via. Mas como é um resumo, eu estou pegando a parte material para facilitar para quem está assistindo, porque para aprofundar, isso precisa de um curso, cara. Chakras é um tema espetacular, dá para aprofundar de um a um, mas aqui a gente está fazendo assim, bem o cima, só pela ideia geral mesmo, nesse resumo. Levando para um lado menos espiritual os chakras, por exemplo, eu consigo desenvolver o chakra para ser melhor no trabalho? Esse aqui te melhora a concentração. Concentração te melhora no trabalho e no estudo, independentemente da parte espiritual. Então, cada chakra, por exemplo, o chakra cardiorrespiratório, quando ele abre, ele te aumenta a capacidade respiratória, por exemplo, ele te aumenta a empatia pelos outros na área afetiva. Se você é um curador, o chakra cardiorrespiratório, ele regula as tuas mãos, porque os braços estão encaixados no tronco. Na hora de passar a energia, ela vem, pode entrar por aqui, vem aqui e flui assim. Então, nas tuas mãos passando energia, é o teu coração falando, a tua empatia tem a ver com o chakra cardiorrespiratório. Pode ir. Então, já adiantamos aí, chakra cardíaco ou cardiorrespiratório, em Sanskrit, a narrata, o invicto ou enviolado. O nome do chakra é uma metáfora. O que a gente estava conversando antes? Mora aqui o eterno. Não nasce nem morre, nada pode matá-lo. Se nada pode matar, ele é invicto. Nada pode feri-lo. Que fogo vai queimá-lo, que água vai molhá-lo, que arma humana poderá perfurar o espírito. Picota o corpo inteiro, queima. A entidade existe, que é você, o espírito. Você não nasce nem morre, você entra e sai. Você mora na câmara secreta, o invicto habita a câmara secreta do coração. Daí o nome anarrata, a gente traduz para cá como chakra cardiorrespiratório. Pode ir. Chakra larinjo, em Sanskrit, o purificador. O nome Vichu, da Eudes, esconde a função da glândula tiroide, que é o chakra da garganta, está ligado a tiroide e paratiroides. E pode perguntar, pessoal, a qualquer médico endocrinologista, qual é a glândula que purifica e desintoxica o sistema? É a tiroide. Então, o nome do chakra revelava a função da glândula. Esse dado é curioso. Como é que os hindus conheciam o sistema endócrino sem ressonância? Milhares de anos atrás. E outra, eu venho falando ao longo dos anos dessas ligações dos chakras com as glândulas. E muitos autores também falam isso. De vez em quando aparece alguém mal informado? Sempre tem, né? Sempre tem. Outro dia, um cara da cura prânica falava assim, mas as glândulas começaram a ser estudadas modernamente pela medicina. Isso é medicina. Mas muita coisa de forma empírica, já desde antigamente, já era conhecida. e outro dia um cara também me falou, esse negócio de glândula começa ali no século XVI, XVII com o René Descartes, falando da pineal, que é a sede da alma. Muito antes, desde o velho Egito, cara. Já se falava de glândulas endócrinas, apenas aquilo não passava em aberto, porque era conhecimento esotérico. E onde que você pode ver isso? Dentro da Amor, que é a Ordem Rosa Cruz, que traz fragmentos dos ensinamentos egípcios e tem material, livros na Ordem, sobre glândula, mas o público aberto não sabe, porque é iniciático. E os hindus antigos já falavam dessas glândulas. O pessoal, às vezes, pesquisa pouco, não tem visão de conjunto. Eu sempre estou dando embasamento. Estou te mostrando o nome, traduzindo, colocando a glândula dentro de um aspecto bem seguro de informação embasada. Pode ir. E ele estudando, tipo, só medicina, ele jamais ia saber uma informação dessa, né? Não, na medicina vai se conhecer a parte fisiológica das glândulas com perfeição. A medicina conhece bem o sistema glandular. Agora, tem o lado psíquico das glândulas, que é a conexão com os chakras. E essa correlação é muito estreita, né? Do chakra para a glândula e da glândula para o chakra num aspecto psicofísico. Não é só física, ele é psíquico também. Ali, o chakra frontal e dentro dele o bijamantra, OM, que é o maior dos mantras, ali considerado como o bijamantra do chakra frontal. Ágina, em sânscrito, significa comando, centro de comando. Eu disse, se eu puxar uma linha reta daqui da testa para dentro, eu vou encontrar a glândula hipófise, também chamada pituitária. Pode perguntar a qualquer médico endocrinologista qual é a glândula de comando do sistema endócrino. A hipófise, então o nome do chakra, comando, ágina, está revelando a função da glândula. Novamente, eu estou evidenciando, os hindus conheciam o sistema endócrino, tanto que o nome do chakra revelava a função das glândulas, como você está vendo. A própria tradução já revela isso. Outra coisa, existe uma variação, aqui no ocidente se fala do chakra da testa, chakra frontal, fronte, glabela, testa. Entretanto, na Índia, os hindus eram muito específicos. Fala-se de um chakra aqui, ágina, aquele, na região interciliar, também chamada cutasta ou tricute, aqui. Então, esse aqui é o ágina. E em cima dele tem um outro chakra chamado manas. E cá em cima, na raiz do cabelo, um outro chakra chamado soma. São subchakras do ágina, formando três centros que formam a luz da testa inteira. O ocidental, fala testa, porque já pega geral. O hindu falaria chakra ágina e chakra frontal, que é o que a cura prânica seguiu. Só que tem um detalhe, para o ocidental é mais fácil falar testa, como um todo. O ágina compõe mais dois chakras humanas, que é a mente e o soma, que é o nécta, ou lua, aqui formando um centro que faz a testa inteira brilhar. O que é mais fácil? Chama de chakra frontal, mas vai ter neguinho preciosista. Ai, mas o ágina não é o frontal. Porra, pergunta qualquer um. Você não vai fazer diferenciação, é a testa inteira brilhando. Então, chama de frontal, e correlaciona, ao invés de ficar com preciosismo iog ou prânico em cima, para facilitar a comunicação. Mas tem diferença trabalhar um por um ou trabalhar tudo? Não, se você trabalhar aqui repercute na testa inteira. Trabalhar aqui repercute na testa inteira, cara, e tem uma glândula só ali que é a hipófise correspondente a essa área. Então é importante porque tem cara, às vezes, muito chato. Ah, você falou chakra, a ágina não é o frontal. Não é se eu usar a base iog, a ágina frontal. Só que ainda tem um terceiro aqui. Na verdade, é um sistema trino, formando toda a luz da testa. Só que a cura prânica vai falar que tem um aqui e outro aqui. O yoga vai falar que tem três. E na verdade, para facilitar para o ocidental, trabalha a testa como um todo. Vai dar na mesma. É uma luz só. Facilita muito. Pode ir. Desculpa, é que eu fico curioso e fico perguntando. Todos os chakras estão dentro de uma flor de lótus, né? Não, não, não. A flor de lótus é simbólica, não. Ah, tá. É só pela imagem. É, os iogues faziam o seguinte, a flor de lótus, a raiz dela nasce no leito do pântano. O pendúculo sobe dentro da águia e a boca abre na superfície buscando a luz solar. Então, por metáfora, aquilo saiu da treve buscando a luz. Então, você está falando, saiu da entranha do corpo buscando a luz para fora, pela boca. Então, fala lótus espirituais, uma metáfora para chakras. E cada chakras tem um número de radiações, que por metáfora o iogues fala um número de pétalas, que na verdade é simbólico. E ali, você está vendo simbolicamente pétalas para representar na tradição iogues o chakra como lótus. É metáfora. Pode ir. E por último, chakra coronário, ali repete o on. Aqui, sahasara, o lótus das mil pétalas, significando como uma flor que se abre para o infinito, o único chakra que se abre para cima, na direção do espaço sideral. Sabe aquela história? Segue a seta? Tipo, avisando a gente que você não vai ficar eternamente na matéria, uma hora você vai ter que, como diria o Preto Velho na Umbanda, cantar para subir, mano. Canta para subir. No espiritualismo, entra na luz. E aí, brincando com a parte iogues, como é que o Shiva falaria para você? Vaza on. vaza, sobe. Então, esse chakra é o mais avançado e o que menos funciona em nós, na verdade. Se não, se esse chakra estivesse aberto, a consciência humana seria cósmica. Na verdade, ele está aberto, mas o da base também está aberto e os outros trazendo outros conteúdos num conjunto. Então, é um resuminho sobre os iantras dos chakras. Agora, uma coisinha. Vai voltando, o Eudes, volta até a base. Nome do chakra em santo, Mula Dara. E alguém poderia falar Mula de Hara. Hara é o bijamanta de Shiva. Você fala Haraon. Agora, vai até o coronário de novo. Nome original, Sahas Hara. O Hara está ali de novo. Quer dizer, vem da base da coluna até aqui, porque Shiva é um só. a Mãe Divina sobe e funde com Shiva no alto da cabeça que os dois são um. Então, o Hara está embutido dentro do nome dos chakras. Quando você traduz para português, chakra coronário, desaparece o bijamanta que estava escondido ali dentro. Por isso que tem que ir no original para desmembrar essas nuances do nome dos chakras. Pode ir. É legal esse estudo, né, Eudes? É bem bacana, bem dinâmico. Aí, novamente, são outros iantras. A base pode ir chakras gênito urinário, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Agora, volta uma, Eudes, vai voltando. Vai voltando até o anterior. Vai embora. Esse aqui acho que está melhor. Aí, para frente agora. Mais um. Você está vendo? Cada um dos chakras tem um símbolo. Embaixo era o quadrado que era a terra na base. Meia lua que era a água no chakra gênito urinário. Vias urinárias. águas. Chakra umbilical, elemento fogo, que é o sistema digestório. É uma fornalha para tirar nutrientes dos elementos. Já o chakra cardiorrespiratório, a estrela de seis pontas, simboliza o elemento ar na tradição hindu. E dentro está lá o bijamantra, IAM, que é o bijamantra do chakra. Eu acabei esquecendo. Eu falei dos anteriores. Bijamantra IAM, avança. No larínge, eu esqueci o bijamantra HAM, avança. E o ON, como eu tinha falado. Volta dois agora. Ali no chakra cardiorrespiratório, aquilo que você está vendo no meio verdinho é a letra translitera IAM. IAM. Então, o IOG, por exemplo, concentraria numa prática de pranayama ou respiratório, IAM, IAM, sem mexer a boca aqui. Tá, o que eu vou contar agora, Eudes, me foi ensinado por um mentor espiritual que viveu na Índia, assim como eu também vivi lá atrás. E ele me passou isso, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Pode até ser que tenha, mas eu não tenho conhecimento. Uma das práticas ancestrais de todas as tradições é a energização da água. seja pela prece, por um mantra, por imposição de mãos, e aí alguém vai falar fluidificação da água, energização, planificação, aplicação de energia, aplicação de ti. Então, todas as áreas que eu conheço espirituais têm alguma prática de energização da água. Havia uma técnica secreta, IOG, passada de mestre para discípulo. Você concentrava o bijamantra aqui, você poderia fazer de duas formas. Você, respiraria pelo sopro cheio de prana que você captou pela respiração, você planificaria a água e ao mesmo tempo concentraria o bijamantra aqui. E o que se fazia? Visualizava-se a letra e projetava ela para fora como uma forma mental e impregnava a água com esta forma mental projetada. projetava como se fosse a letra aqui e jogava na água. Eu disse, eu estou aqui, você está precisando de uma ajuda, eu me concentro, projeto a imagem do bijamantra e interpenetro o seu chakra cardíaco para quê? Para que o amor que eu estou te projetando neste bijamantra pode acender o bijamantra teu e o teu amor na autocura sua. Eu apenas dei um empurrãozinho e ninguém cura nada. A gente ajuda o organismo do outro a se recuperar. Tipo, eu estou projetando todo o sentimento, o meu iam no seu iam, meu sentimento no seu sentimento, porque nós estamos de coração, porque Brahmã está em tudo, o Eterno está em tudo, tudo está em nosso coração. Então, recebe aí este abraço espiritual com o bijamantra. Era a forma, não era nem verbalizada, era mentalizada e jogada dentro do chakra cardíaco do outro para a cura, cara. A forma que minha avó energizava a água era colocar o culto na TV e pôr o copo em cima da TV. Isso dava certo? Olha, alguém imbuído de uma crença assistindo um programa a própria mente dela energiza a água, mas baseado no start que está sendo dado e isso acontece em todas as religiões. E não tem religião superior à outra. tem o fanatismo de cada um, porque cada um está dentro de uma área e acho que aquela área é tudo. Não, existem mil maneiras de energizar a água. O iogue pode planificar, o evangélico pode fazer o culto botando a água, o católico, o espírita com a água fluidificada. Não tem dor nessa prática. Ela é ancestral, antiga. Sempre foi feita em várias culturas a energização de água para cura. Só muda o nome e o método. Bom, vai avançando. Agora vamos pegar a outra sequência, Eudis. Vai embora. A gente tem... Tá? Larinjo, frontal, coronário. Bom, Eudis, achei isso aí na internet. O cara fez essa imagem, um colchão, uma colcha com chakras, cara. Olha só. Que colcha maravilhosa. Eudis, você deitar ali, você vai para fora do corpo. Olha que cobertura na cama, cara. Legal. Que bacana aquilo lá, né? Pode ir. Certinho, né? Dormindo, você... Deitado nos chakras. Pode ir. Aí algumas figuras de chakras para ilustrar mais. Pode ir. Aí os iantras lá dentro dos chakras, os bijamantes dentro dos iantras. Pode passar. Tá? Só algumas figuras para ilustrar. E outra coisa, Eudis, praticamente todas as áreas tem alguma prática de energização com as mãos. Só mudando o jeito e a maneira de fazer. Pode ir. Aí, quando a pessoa está imbuída de um amor fantástico, o chakra cardiorrespiratório dela entra num mini samadhi, Eudis, uma expansão de consciência e isso flui nas mãos, parecendo que o universo está nas mãos, cara. É uma raridade um curador sentir isso. Pode ir. Aí, uma expansão da consciência pelo chakra cardiorrespiratório. Olha que imagem linda, Eudis. Pode passar. Ali, uma expansão da consciência pelo chakra coronário, lá no alto da cabeça. Os níveis de samadhi também variam daqui, do cardíaco para cá, podendo acontecer nos chakras superiores, expansões de consciência. Pode ir. Ficar vendo essas imagens onde ilustra muito bem um azul no peito, isso ajuda a pessoa a... Isso ajuda a pessoa a deitar depois e concentrar, porque o visual ajuda a marcar melhor a ideia na mente. Porque fica bem na cabeça dela, essa sensação do azul no peito. É, por exemplo, olha, por que uma pessoa que está trabalhando numa agência de propaganda, está vendendo um produto, divulgando, por que ela veste a camisa com o slogan ou a marca ou a ilustração, o desenho daquilo, do produto? Porque quando você veste a ideia, você vive mais ela. Então, as pessoas poderiam vestir à luz das ideias que elas estão mexendo. Então, por exemplo, se você é um curador e trabalha com as mãos ou chakras, a sua tela de computador poderia ser a imagem de chakras ou mãos de luz. Por que, eu disse? Ligou a máquina, a primeira imagem que aparece é os chakras ou as mãos luminosas. Desligou ele a última imagem que você viu é as mãos e os chakras. Então, na sua máquina ou no celular, deixa uma imagem de chakras ou de mãos de luz se você é curador, para que você esteja sempre dentro da ideia. Você está estudando saídas do corpo? Põe uma imagem de saída do corpo na tela do computador e na telinha do celular para você não ficar fora da atmosfera dessas ideias e na correria do dia a dia vai abrir o celular e está lá a imagem. Então, isso mantém você dentro da vibe que você está estudando e buscando. Visualiza, né? Exatamente. Pode ir. Isso aqui eu voltei só para acabar. Tá. Agora, você vai abrir o outro. Pessoal, foi só um resuminho. A gente já está com 35 minutos de programa, eu disse. Passa rápido, cara. Boa. né? Já foi só assim um ampaçã bem geral, tá? Agora, eu queria mostrar, eu não me lembro realmente se eu já mostrei isso que eu vou mostrar agora, um texto em homenagem aos rishis, os velhos sábios da Índia. Pode ser que eu tenha mostrado em outro programa, em outra live, eu diz, eu faço tanta live que às vezes eu falo, caramba, eu falei isso em qual live, né? E, de repente, você pode repetir algo, a pessoa fala, você repetiu, desculpa, são duas explicações, muita live, e segundo, vê isso, você vai esquecer, tipo, problema de umidade, você sabe o que é problema de umidade? É umidade avançando. Todo ser humano tem isso, até o bebê, porque respirou, está no jogo, já começa o envelhecimento, então, ou eu estou com problema de umidade, meia dois, ou eu passei-se alguma live aqui em outro lugar, mas eu acredito que não, mas se passei, de toda forma, é muito lindo. É o Elisabri. Eu disse, na velha Índia, aqueles mestres, aqueles sábios, sabe o que todo mundo fala? Puxa, tinha um mestre antigo ali, era chamado Rishi. Rishi, em sânscrito, tem uma tradução literal que significa ovidente, mas não a palavra vidente em latim, porque a palavra vidente em latim vem da palavra vider, que é vidência, que é o ato de ver os objetos pela reflexão da luz. Vidente, no sentido clássico, em sânscrito, não é igual vidente em latim, mas são culturas diferentes. Em sânscrito, a tradução ovidente seria no seguinte sentido, eu disse, ele é capaz de enxergar através da ilusão. Maia, a ilusão não engana mais, ele está no estado de iraja, a realidade, ele vê além das formas, vê além da ilusão, ele é o vidente, ele vê a verdade. Então, o Rishi, eu prefiro uma tradução adaptada, sábios, sábios espirituais da velha Índia, mentores dos Upanishads. Sempre pega algum professor de yoga mais chato, com tradição de sânscrito, não é sábio, sim, a tradução é vidente, mas o sentido que eu estou dando é de um sábio. Você pode correlacionar a ideia não necessariamente estritamente na tradução do sânscrito, porque tem gente que estuda sânscrito bitolada na letra e não conhece a parte espiritual. A parte espiritual me dá o sentido, não pode ficar preso na letra. Não é isso que se fala em relação a fanáticos religiosos aqui no Ocidente com a Bíblia, você fala, a letra mata, o espírito vive e fica, não fique preso na letra, olha o espírito daquilo. Então a tradução te dá uma palavra, mas o sentido pode te dar algo muito mais amplo, que não é necessariamente a tradução literal, mas o sentido espiritual. Tem muito professor de yoga e de sânscrito que fica preciosista em cima da tradução do sânscrito, totalmente bitolado. Conhece tudo da letra, mas não conhece nada da espiritualidade daquilo. Então eu vou chamar aqui, por liberdade poética, não de vidente, mas os rishis ou maharishis, os grandes sábios que inspiraram toda a tradição clássica da velha Índia, que não é a Índia de hoje, mas a Índia da época dos Vedas, do Ramayana, o Bhagavad Gita, os Puranas e os Upanishads. Então eu fiz um poema em homenagem a esses rishis, que eu quero agora. E outra coisa aí, eu disse, havia, eu já comentei isso aqui, no século VIII ou IX d.C., um grande yogi chamado Shankara, é o autor do Viveca Chudamani. Acho que já ouvi falar. Não, já contei aqui. E ele tinha uma evocação do que ele chamava almas livres. Almas livres são os rishis. Ele também, por licença poética, chamava de almas livres. Significa que a ilusão já não nos prende, não prende a eles, não são escravos da ilusão. Eles são livres, são almas que entram e saem, fazem o que querem pelo poder da sua consciência, que é um grande amor. Então foi ele que escreveu, e eu uso lá na minha vinheta do programa Viagem Espiritual, isso aqui, almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera, fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, sempre apontando na direção do porto da consciência cósmica. Ajudam a todos, anonimamente, sem jamais aparecer, e fazem isso apenas por seu amor. E são estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, que é a essência da alma e que essa é a luz que mora no coração. Esse é um poema do Shankara que eu adaptei e é a vinheta de abertura e final do meu programa na Vibe Mundial, Viagem Espiritual. Para começar e terminar com esta evocação. Então, eu fiz uma evocação dos riches, uma prece, um poema, que eu quero dividir agora com quem está assistindo. Pode ser até que eu já tenha passado naqueles programas de hinduísmo, não me lembro, já tem quase um ano, né, Eudes? Começamos em novembro, cara. E é mó bom voltar esses temas de novo. Aí eu fiz esse poema, aí a imagem de um desses riches, idealizada lá, sentado ali meditando, pode ir. E aí, deixa eu estabilizar ele um pouco. Acabei. Opa. Aí um riche sentado e as pessoas indo até ele para conversar, receber ensinamentos, né? Pode ir. Aí um riche meditando e aparece para ele o Deus Shiva. E aí, agora o poema que eu fiz para eles, que eu gosto muito, é emocionante esse poema. E aquela coisa, fui eu que fiz, é anímico, mas a atmosfera que me inspirou a fazer isso é a atmosfera dos riches da tradição da velha Índia, que eu repito, não é a Índia de hoje, que tem até bomba atômica, eu estou falando da Índia, dos Upanishads, e esta sabedoria nem sempre está nas terras da Índia, ela está no plano espiritual referente a esses ensinamentos. Não pertence à Índia, pertence à humanidade. E isso existe no mundo espiritual. Daí eu fiz esse poema aqui. Vamos lá. Eles que abraçam o mundo por amor, as almas livres ou os riches. Pode ir. E outra, estamos numa época de guerra pesada. Olha o contraponto que eu estou dando. Eu não vou ficar falando aqui de tragédia humana. Já tem todo mundo falando nisso. Eu vou dar um contraponto de seres invisíveis que abençoam a humanidade em silêncio. Mas eles não podem descer lá e resolver a guerra para a humanidade se é causa e efeito dos homens. Mas eles podem inspirar a humanidade a buscar algo melhor ao longo da evolução. Então vamos lá. Eles descem dos planos superiores e ninguém os vê. Eles espargem celestes lumes, lumes, vibrações e nada julgam. Eles amam em silêncio enquanto os homens gritam. Eles são serenos e anônimos e só falam ao coração. Eles não fazem milagres, contudo, amam e isso cura. Eles não doutrinam ninguém porque compreendem a todos. Eles jamais dizem o que fazer porque respeitam as escolhas de cada ser. Eles absorvem as dores do mundo e só devolvem compaixão e paz. Eles não querem devoção alguma porque sabem que o verdadeiro poder vem do todo. Eles não veem diferenças entre os homens porque sabem que todos nós somos um. Eles parecem anjos porque o fogo das estrelas está em seus olhos. Eles voam espiritualmente por entre os planos mas não têm asas é o amor que os deixa leves. Eles são consciências espirituais que viveram na terra mas venceram a si mesmos. Eles também sofreram reveses em suas romagens terrenas contudo, aprenderam as lições disso e foram em frente. Eles compreendem a todos porque conhecem cada coração. eles conhecem os recônditos do ser porque viajam na consciência cósmica. Eles olham e só veem o divino em cada coisa porque olham como o amor olha a vida. Eles abraçam o mundo e o amor acontece. Eles são chamados de riches mas não ligam para nome algum. Eles só agem por amor e jamais se submetem a chantagem dos homens. eles esclarecem e amparam em silêncio. Ah, eles são faróis espirituais na noite dos homens tristes. Eles olham e auxiliam quietinhos por entre os planos. Sim, eles olham enquanto o amor acontece. Eles operam nos bastidores da vida em nome do eterno o todo que está em tudo. Eles não falam de salvação alguma mas de evolução sempre. eles não se consideram mestres de nada porque sabem que o todo é o grande hierofante. Hierofante expressão hermética para um mestre iniciador um grande mestre. Eles são avatares da luz maior e ensinam que todo ser humano também é. Eles não sabem tudo porque só o todo compreende o todo. Eles amam 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 e felizes são aqueles que sabem disso. Eles são irmãos maiores dos homens na luz eles os riches e aí eu botei para terminar novamente almas boas tranquilas e magnânimas que como a primavera fazem bem a todos e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte ajudam outros a cruzá-los também. Tudo isso sem nenhum motivo particular mas somente por sua própria natureza bondosa aí o trechinho do Shankara que me inspira tanto. Gostou, Eudes? Gostei pra caramba! Texto lúdico assim inspirado nos riches uma homenagem que eu quis fazer não só aos riches mas ao Shankara também. Agora, Eudes vamos abrir ali vamos olhar lá no chat estamos com 46 minutos de programa vai lá em cima pega perguntas em relação ao tema dos chakras para a gente poder otimizar aqui o nosso tempo e da tela cheia pode mostrar o chat para mim eu vou vendo junto aqui vai lá em cima vai de cima para baixo vamos descendo é que eu não consigo passar o seu e o meu ao mesmo tempo então vou passando aqui aí eu acho uma pergunta e vou descendo para você pode ser a segunda ali da Alessandra mesmo sem ser sobre chakras ela está falando sou apômetro ou seja ela trabalha com apometria e dialogadora eu gosto do termo dialogadora é aquela que conversa com os espíritos através dos médiuns entra na luz puxa se solta na área espírita nas sessões de desobsessão seria o doutrinador só que a palavra doutrinador é super pesada é alguém que doutrina os outros e tem doutrinador mais preocupado em doutrinar o espírito que em ajudar ele numa espécie de batalha doutrinária para convencer o infiel a expressão dialogador é mais eclética sabe o que eu gostava de chamar psicólogo dos espíritos psicólogo dos espíritos é bom negociador de conflitos melhor do que chamar doutrinador aquela coisa carregada tem que doutrinar o outro senão o outro não se salva não as palavras doutrinador é muito pesada amo o que faço e os espíritos nos dão muitos presentes um me deu uma pedra vermelha outro ervas nós usamos esses objetos no astral ou Alessandra no astral são plasmados diversos objetos e se a entidade te deu acredito que uma pedra vermelha aí ou ervas ele pode trabalhar com isso a energia disso no astral ele pode plasmar uma joia um cristal por exemplo e dar para você uma essência energética aqui no plano material se eu vou dar um presente por exemplo um cristal para o Eudes eu vou dar um cristal material se estivéssemos fora do corpo eu plasmaria uma joia e daria para o Eudes simbolicamente olha a energia bacana que eu estou dando para você na forma dessa joia então é possível no astral ter também a plasmagem desses objetos vamos lá Eudes uma referente ao tema a Ana Pérez pergunta qual chakra que trabalhamos para nos dar mais ânimo se ela está falando de ânimo físico é o chakra da base que é o que cuida da energia do corpo se ela está falando de ânimo emocional chakra umbilical que é a força a energia se ela está falando de ânimo afetivo a parte cardiorrespiratória ânimo mental o chakra frontal então vai por característica do que a pessoa está precisando é o ânimo na mente é o ânimo na emoção ou o ânimo no corpo então é só selecionar o chakra específico para a necessidade de trabalhar ali certo a Marisa pergunta professor quando vou iniciar a prática de emanar energia pelas mãos sinto um peso muito forte no braço e nas costas às vezes é muito intenso e o corpo fica balançando é normal? é normal se mexer na hora de praticar a energização é normal tem gente que mexe as mãos o outro mexe o corpo tem várias formas de você pode girar as mãos pode vibrar como pode ficar parado como pode vibrar pelos chakras agora tem que olhar se ele não está fazendo muita forçação de barra na musculatura que aí pode dar até dor nas costas por tensão pode ser segundo pode ser que haja um espírito atrás dele que pega as bocas de chakras do chá as bocas de trás do chakra e passa energia para fluir pela mão daí dá uma sensação de compressão se quando acaba essa passagem de energia ele não sente mais o peso beleza se ele está sentindo é ele que está criando tensão muscular se é só durante a prática tudo bem é algo energético parou passou mas se continua a compressão depois é forçação de barra na musculatura legal lembrando que a gente está agora em 220 pessoas assistindo e 130 likes então se vocês puderem dar um like aí se inscrever no canal compartilhar com os amiguinhos ajuda muito o nosso trabalho e faz o nosso canal crescer e essa mensagem de paz passar cada vez mais a Giovana Fonseca pergunta fiz uma leitura de áurea e meu laríngeo não apareceu qual a prática para ativar o laríngeo sendo que já operei da tireoide e sofro muito com isso pode ser por isso porque pela operação na tireoide pode ter deixado o chakra laríngeo com uma energia mais baixa porque o chakra para compensar a deficiência da parte física que ele está relacionado ele passa a energizar mais para dentro aquela área então para fora não aparece essa irradiação não é que o chakra não está lá mas ele está com baixa vibração ou ele está jogando toda a energia para dentro para compensar o problema físico normalmente se usa muito o azul clarinho uma esfera de luz azul como um sol aqui a maioria dos autores vai sugerir isso mas eu tenho uma variação eu disse vem até o chakra cardiorrespiratório visualiza uma esfera de luz como um sol cor de rosa sentimento bom aquela coisa só um sol rosado sem fazer força uma coisa de coração gentil generosa faça a energia desse sol fluir por dentro até a garganta e abre um segundo sol cor de rosa aqui tipo a energia vem daqui e flui para fora como se o chakra cardiorrespiratório por dentro desse um passe no larínge de dentro para fora ao invés de usar ele que está defasado usa o de baixo para ativar o de cima uma luz faz ela subir e fluir pela garganta com calma você vai usar o chakra cardíaco para dar um passe por dentro no irmão menorzinho dele ali o chakra laringe de dentro para fora é a técnica que mais me faz bem eu trabalho falando eu falo o ano inteiro todos os dias raramente eu tenho um problema de garganta é claro que eu posso ficar gripado ficar afônico mas com a quantidade de coisa que eu falo eu estou sempre bem é raramente problema de garganta uma das práticas que eu uso quando eu sinto que está defasado é essa luz rosa subindo e fluindo nossa isso já emenda a pergunta que eu queria te fazer que você fala que faz quando se sente defasado então você só trabalha os chakras quando você sente a necessidade ou todo dia você sente essa prática aqui é usar um para ativar o outro é numa necessidade o que se faz todo dia é pulsar a luz de dentro para fora todo num autodesenvolvimento normal quando notar uma defasagem aqui você também faz stand up fala usa o chakra cardíaco para ajudar aqui e outra coisa pode-se usar sempre o chakra melhor para trabalhar o que está defasado tá e eu estou usando o chakra cardíaco como ele está no meio tanto serve para ajudar em cima quanto para ajudar para baixo ele é o centro de equilíbrio certo olá Wagner qual a diferença entre os bija mantras e os mantras ensinados pelo sanat kum a diferença é o seguinte mantra é uma palavra do sâncito que reúne duas palavras man que é a raiz da palavra manas ou mano que é a mente e tra que é controle ou liberação quando você fala mantra controle ou liberação da mente mediante a concentração numa dada palavra que contenha uma egregor uma atmosfera que é evocada pela força desse mantra então existem mantras de tudo quanto é jeito mantras de evocação de atmosfera mantras de evocação de determinadas divindades Shiva Om Namah Shivaya Vishnu Om Namu Narayana Ya Krishna vários Om Namu Bhagavate Vasudevaya e daí vai Ganesha Om Ganga Napatayana Mahá os mantras evocativos de divindades existem mantras de atmosferas e tal os iogues criaram pequenos mantras e chamaram de bijas mantras bija é semente núcleo ou essência quando você fala bija mantra é igual um comprimido que você toma é multivitamínico tem tudo dentro de uma cápsula comprimido então o bija mantra é um mantra comprimido um mantra pequenininho então por exemplo o Shiva de mantra é o Shiva Om Namah Shivaya você quer usar o bija mantra dele você fala Hara Om Vishnu Om Namu Narayana Ya bija mantra Hari Om então o bija mantra também tem para as divindades e os iogues criaram um bija mantra para cada um dos chakras que a gente viu ali né então o bija é um mantra concentrado ele está citando o Sanat Kum Maat porque dentro do livro ensinamentos extra físicos e projetivos que eu lancei em 2005 pela editora Madras que está disponibilizado para download gratuito gratuito lá no site do IPPB é só entrar lá e baixar tem lá bija as mantras e sequências bija é uma palavra genérica significa um mantra pequenininho e um mantra um mantra mais extensivo essa que é a diferença legal o Ricardo quer saber existe algum exercício para recuperar o equilíbrio energético quando estamos em público e em alguma situação de tensão não existe várias práticas a principal por exemplo você vai fazer um stand up o conselho que eu dou não entra lá despreparado você já tem que fazer todo o esquema na tua cabeça das piadas que você vai fazer as skets que você vai fazer você está programado desde casa você montou o show antes de você entrar você já está dando a vibe de tudo aquilo quando você entrar você entrou cheio da energia daquilo então tua energia vai impregnar quem estiver assistindo se você entra sem estar vivendo o que você vai fazer a energia deles vai impactar sobre a tua vou dar um outro exemplo um professor ou uma professora leciona uma matéria que os alunos não estão gostando muito e aí esta professora ou professor tem que entrar na sala antes dos alunos e criar sua energia para quando os alunos entrarem entrar na energia dela se ela entrar na sala os alunos tiverem entrado antes a energia dos alunos vai impactar em cima dela então se energiza antes não espera chegar no momento então você vai fazer algo em público ou em uma reunião você está na empresa vai no banheiro o cara tranca a porta e dá uma alta energizada com as mãos ou vibra a luz no chakra frontal mas dá uma energizada para você e preparado porque as vezes o clima da plateia pode estar hostil ou também eu trabalho com um público variado você chega ali para dar uma palestra e pegou uma turma maravilhosa um monte de estudantes que amam a parte espiritual por beleza o ambiente vai estar somado favorável mas as vezes você entra numa palestra de tema espiritual metade da turma está zoada cara de cansaço de estresse fora entidades desencarnadas obsessoras junto você não pode deixar para mexer com energia ali você já tem que estar preparado antes já tem que chegar gente como um sol é essa técnica que eu dou se prepara antes agora para fazer algo na hora a pessoa pode por exemplo eu detesto falar com o microfone fixo na mão porque eu disse você dá show na hora que você fala você se expressa pelas mãos você vai fazer uma piada alguma coisa você vai fazer o gestual na hora que eu estou falando e gesticulando eu começo a dar passo enquanto estou gesticulando cara se eu sentir alguma coisa ninguém sabe simplesmente vou falando é pois é sabe aquela luz é isso aí pessoal prana chakra e isso também já te defende mas é claro isso é experiência de anos a pessoa não vai desenvolver isso naturalmente assim então é legal estudar esse tema desenvolver práticas bioenergéticas que aqui fica um pouco difícil de explicar em aula prática presencial eu explico muita coisa e hoje estou dando várias dicas que as pessoas podem fazer mas não dá para aprofundar muito com técnicas porque eu não estou vendo a pessoa e eu gosto de passar técnica para aluno que está estudando e não para alguém que eu não estou vendo e não sei como é que é então se eu estou junto olhando a pessoa ali eu sei que dá para fazer x coisa porque eu estou dentro daquela vibe dentro daquela egrégora ao colocar em aberto você joga uma coisa que não vai ter tanta utilidade para a pessoa fora daquele contexto por isso que eu não faço curso online porque eu acho que eu ainda sou a moda antiga nisso eu quero estar dentro da atmosfera junto com as pessoas isso não é um cursinho de uma qualquer coisa isso está mexendo com a parte espiritual é muita responsabilidade hoje está cheio de gente fazendo tudo online eu não gosto tá eu sei que quem está fora em outros lugares se sente prejudicado mas eu priorizo a egrégora da informação eu estando junto para cuidar dela e não deixar distorção porque a distância pode acontecer má interpretação e outra uma coisa é você ter uma turma que estuda com você e que você passa a dar aula pelo Zoom você conhece todo mundo você brinca já com todo mundo você tem intimidade agora você vai formar uma turma online que você não conhece não está vendo as pessoas você está vendo pela telinha é muito diferente sabe e por isso que eu gosto de fazer presencial o que mais? o Pierre Carlo pergunta nos livros do Hermogenes Yoga para Nervosos por exemplo não é Hermogenes é Hermogenes Hermogenes desculpa gente foi um grande professor de yoga brasileiro é o nome do livro Yoga para Nervosos por exemplo fala-se de chácaras na velha índia sendo seu mapeamento feito há 5 mil anos atrás o poder dos chácaras é inquestionável ele colocou pergunta no começo ele está fazendo um comentário o Hermogenes foi um homem muito generoso cara muito bom ajudou muito a divulgar tem a continuação aqui uma vez tive clara evidência vendo um casal um casal passear no parque um dos meus chácaras foi ativado os meus os mistérios da espiritualidade demandam de estudos profundos e sérios com certeza foi o chacra da testa que ali abriu espontaneamente por algum motivo o Pierre Carlos está em toda a live ele adora rock também viu o Pierre Carlos precisa pegar o Eudes internar ele um final de semana e jogar doses cavalares nele de Pink Floyd Queen de Purple Led Zeppelin cara sabe ele ia criar da funk porque ele gosta de funk eu chego aqui às vezes ele está escutando funk alto ele gosta de hip hop eu falo assim cara tira esse negócio daqui agora porque o ambiente está horrível vai ter que dar um passe aqui para limpar a atmosfera do funk ele é fã da Anitta cara ele é fã do Pablo ele é fã de todo o MC aí aí a gente tem que prender ele o Pierre Carlos segurar ele assim prender ele em corrente e deixar ele assim no final de semana tomando doses cavalares de rock para ele tomar jeito vamos lá certo aqui bastante comentário agradecendo a live falando que é um tema muito legal deixa eu descer aqui para ver mais perguntas tem muito elogio aqui ó o Fernando de Souza pergunta boa tarde o chakra frontal esquentar de uma hora para a outra o que seria? será sempre uma presença mediúnica ou uma ação anímica? porque os chakras são anímicos mas eles podem sofrer influência das energias do meio ou de presenças extra físicas mas os chakras são iguais órgãos na aura de repente um deles funciona a revelia espontaneamente por exemplo teu coração pode acelerar um pouco espontaneamente o chakra pode dar uma acelerada agora pode ser que também presenças espirituais próximas chegou de repente o chakra dá o alarme então pode ser tanto anímico quanto mediúnico depende da situação certo o Martins pergunta qual a relação dos chakras e plexos nervosos onde posso estudar isso? tem uma intuição que estão interligados com o nosso sistema nervoso autônomo estudo chakras o livro chakras do Charles Webster Ledbiter editora pensamento os chakras editora pensamento Charles Webster Ledbiter lá tem a correlação de plexos nervosos com chakras certo o hermano pergunta se os mestres da índia ah outra coisa tem um outro livro excelente que é o teoria dos chakras do Hiroshi Motoyama da editora pensamento boa fica aí as boas indicações o hermano pergunta Wagner se os mestres da índia tem o ajna aberto e visualizaram os chakras porque eles nunca falaram de espíritos e obsessores o contexto da índia era totalmente diferente porque o trabalho yoga ele é anímico não é mediúnico o yoga faz um trabalho anímico então não se contemplava a mediunidade agora se a gente pegar existem relatos do Shankara de saída do corpo e presença espiritual o Yogananda no autobiografia de um yoga conta tem várias situações que se conta de algo extra físico mas aquele lance era de mestre para discípulo a cultura da índia era sui generis era ali a cultura antiga do egito sui generis eles não trabalhavam a mediunidade do jeito que nós trabalhamos no ocidente mas eles conheciam a parte espiritual e parte do que eles sabiam não era ventilada em aberto mas tem relatos de coisas espirituais na literatura tem o Swami Rama que deixou várias coisas relatadas Swami Sivananda tem coisas relatadas mas na parte clássica nos Vedas nos Upanishads ali você não vai achar porque era a cosmogonia geral da atmosfera da cultura hindu que não contemplava a mediunidade em aberto que legal a Adriana pergunta é verdade que as nossas memórias energéticas ficam no plexo e precisam subir ao frontal para serem interpretadas? não as memórias energéticas é assim memória no sentido conhecimento estão nos chakras da cabeça conhecimento memórias ligadas à parte afetiva no chakra cardíaco agora os três chakras de baixo umbilical geniturinário e base estão mais ligadas às funções vitais do corpo então energias que se referem ao corpo e memórias das coisas do corpo por exemplo a cicatriz é uma memória no corpo um trauma físico lá atrás uma doença a memória do corpo então essas memórias estão nos três de baixo não é só no umbilical e quando se fala usar o frontal porque esse é o centro de comando para que a consciência esclarecida pelo conhecimento equilibre esses traumas e equilibre o seu corpo na energia não é só o umbilical são os três de baixo e o frontal para aprimorar e o cardíaco também porque sem sentimento não dá para acertar as coisas é isso já emenda a pergunta da Carla Brito que ela fala professor numa situação de estresse e ansiedade que gera déficit no ato de respirar o chakra cardíaco e o respiratório é o mais afetado é o mais afetado porque se a capacidade de respirar da pessoa está comprometida diminui a entrada de prana porque o prana entra pela respiração se você complica a parte respiratória você capta menos prana portanto menos energia circulando é a área cardiorrespiratória mas vai repercutir no corpo inteiro né Hildes porque tudo que chega aqui viaja pelo sangue então a gente precisa estar com a respiração liberada né acertada fumo atrapalha muito a parte respiratória eu não estou falando pelo lado moral porque tem pessoas excelentes caráter ótimo que fuma apenas o fumo entope as vias respiratórias causa problema circulatório câncer não preciso falar que hoje em dia isso é bem conhecido mas atrapalha a parte prânica da região cardiorrespiratória e isso se reflete agora vai ter sempre uma exceção a regra alguém vai falar meu avô chegou aos 98 anos fumando é ele é um entre mil então vamos pegar pela média o fumo detona essa área e outra coisa que ela citou ansiedade também comprime essa área e para a ansiedade a prática do yoga ajuda ou a prática do tai chi chuan e também a meditação ela tem que achar algum meio que ela possa reduzir a ansiedade porque a ansiedade deprime a área cardiorrespiratória e na medicina chinesa você sabe qual é a emoção que os chineses associaram ao pulmão tristeza ansiedade no sistema bacio pâncreas coração má intenção fígado raiva rins o medo eles estabilizavam órgãos por influência energética e a tristeza que aquela uma pessoa levanta e fala bom dia vida ela respira ela se enche de vida uma pessoa está muito triste deprimida é mais um dia veja ela não abre asas ela não respira tem menos energia a ansiedade a tristeza e emoções podem afetar aqui e deprimir a capacidade de energização certo uma última pergunta que é meu cachorro quer saber ele perguntou pra você se eu trabalhar o meu chacra sexual minha performance vai ser melhor? não necessariamente não porque não adianta só trabalhar o chacra sexual se não tiver uma mente pra comandar a energia por exemplo cadáver tem genital mas não tem um espírito dentro pra sentir o desejo então o lance sexual é na mente também no coração pela circulação da energia a energia fluindo tudo melhora mas não significa que você vai virar um atleta sexual ou isso ou aquilo não simplesmente o teu sistema funciona dentro do equilíbrio e tudo que te leva ao equilíbrio te deixa melhor seja na mente seja no coração seja no corpo o lance se chama equilíbrio que é o que a gente às vezes não consegue no dia a dia desequilibra muito mas o equilíbrio não há espiritualidade sem equilíbrio equilíbrio é o que nós todos estamos buscando um alinhamento um equilíbrio que independe das coisas de fora é dentro e aí se a pessoa não prestar atenção nisso ela nunca vai conseguir ficar estável com ela mesma vai ficar o sabor das notícias externas altos e baixos você precisa achar um centro de equilíbrio aqui não é fácil a espiritualidade é o que traz melhor equilíbrio porque faz você estudar faz você praticar senão você não estaria fazendo nada disso estaria desequilibrado e eu não estou falando espiritualidade como doutrina eu estou falando a tua consciência os valores espirituais que você carrega você já imaginou eu atravessar uma encarnação com todos os problemas que a vida tem incluindo a morte a perda de ventos queridos ser um conteúdo espiritual para lidar com isso vai ser só dor dor e dor pelas perdas e pelas coisas caóticas do dia a dia um conteúdo espiritual sadio te ajuda a atravessar essa loucura cara mas não te torna diferente de ninguém e até faz você entender porque você está atravessando essa loucura faz entender e outra não interessa que os outros não compreendam isso que você está fazendo você sabe e você procura fazer o seu melhor dentro do contexto você tem algo bom para irradicar porque você está bem por dentro alguém que não está legal não tem como ajudar ninguém alguém que está bem ela transborda aquilo e aí acaba ajudando de alguma forma o lance é equilíbrio cara sem isso nós estamos lascados é isso ok? ok pessoal estamos aí concluindo então mais um programa relembrando eu vou gravar aí daqui a uns dois dias com eu os dois próximos programas do dia 24 e 31 tá? porque eu estarei lá nos Estados Unidos fazendo as palestras do ciclo lá de compartilhamento de informação e se o avião caiu eu apareço para você e falo assim eu diz olha o avião caiu desencarnei estou voltando para casa vou para a casa das estrelas segura a bucha aí mano faz o programa lá sozinho agora demorou demorou vai ter que fazer eu faço um holograma seu aí faz um holograma teu que é melhor tá bom eu vou estar do lado eu não quero nem saber cara esquece eu já fui vaza on fui não quero nem saber fala cara passei pela prova ufa estou indo embora da direção vou conversar com as almas livres do lado de lá é isso você acha que eu vou ficar voltando para conversar com você vou falar em homenagem ao Wagner vou tocar logo um funkão aí se você fizer isso aí eu vou estar com as almas olha lá o Eudes no umbral de novo gente muito obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa Eudes é nóis abração até mais pessoal tchau tchau